E o Tite, na coletiva de imprensa após o jogo contra o Botafogo, ele foi perguntado sobre quem deve ser o titular na lateral direita, Wesley ou Varela. Ele falou o seguinte, com jogadores desse nível, eu tenho um carinho muito grande pelo lado humano de todos. Como técnico, tenho que escolher. Sei do trabalho por trás do pano. Não me engano, não boto panos quentes em situação. Não falo porque sinto. Tenho que escolher e tenho respeito muito grande por eles. Antes do jogo, coloquei isso a eles antes de começar o jogo e fazerem o aquecimento. Falei que a preparação seria fundamental para entrar e ser decisivo. Não porque sou o adivinho. O futebol é assim, te traz isso. No lado direito, o Varela dá quando a jogada é de combinação e dá o timing para passar. O Wesley não precisa nem de timing. Só o lançamento longo já dá a infiltração. Falando aí o técnico Tite sobre as características dos dois atletas. Ele falando aqui que o Varela, para ele fazer a infiltração, ele precisa de uma combinação ali, de uma triangulação para ele poder fazer esse movimento de infiltração. Já no caso do Wesley, só o lançamento longo, ele já consegue fazer essa infiltração, porque o Wesley, todo mundo sabe que ele é o jogador mais agudo com características ofensivas que explora o corredor. Vale destacar que o Varela jogou o primeiro tempo e o Wesley jogou no segundo tempo. Então, cada um jogou 45 minutos no clássico ontem contra o Botafogo. Então, claramente, o Tite está em dúvidas. Quem deve ser o titular da posição na lateral direita? O que você acha? Quem deve ser o titular na lateral direita? Varela ou Wesley ou, de repente, o Flamengo precisaria comprar, contratar algum outro jogador? Comenta aqui embaixo.